Agora vamos falar de baixa umidade relativa do ar, tempo, seco, que fazem surgir aí alguns problemas de saúde. Muito comum nessa época do ano é alergia nos olhos. No nosso quadro saúde de hoje, um especialista tira as dúvidas dos nossos telespectadores aqui do Jornal do Meio Dia. Acompanhe na reportagem de Almir Costa. O tempo seco e quente da região centro-oeste dura pelo menos cinco meses. Nesse período, além dos problemas de pele, muita gente também sofre com doenças alérgicas nos olhos. A baixa umidade do ar que atinge níveis críticos nessa época do ano. E a poeira são duas responsáveis por infecções e irritações nos olhos. As alterações na visão devem ser monitoradas e tratadas para evitar consequências mais graves. Por isso, o Jornal do Meio Dia convidou um oftalmologista para tirar dúvidas de nossos telespectadores. Acompanhe agora as perguntas e respostas no quadro saúde de hoje. Por que os nossos olhos ficam mais sensíveis a doenças nesse tempo seco? Nessa época do ano, ocorre uma redução da umidade relativa do ar, chegando até na nossa região a 8%. Então, os sintomas de vermelhidão, ardência, o pior é muito nessa época do ano. Além da temperatura, que fica um pouquinho mais frio, levando também ao desenvolvimento de doenças alérgicas. Quais são as doenças mais comuns nessa época para os olhos? O primeiro é o olho seco, com uma vermelhidão, uma irritação e as conjuntivites também. Porque muitas vezes, em virtude da alergia, a pessoa coça os olhos com a mão suja e acaba levando, contaminando a conjuntiva, levando a conjuntivite bacteriana muitas vezes. O soro fisiológico e água pode ser usados nesse período? Sim. Nós recomendamos sempre estar umidificando o ambiente que a pessoa está, principalmente ao deitar, né? Às vezes, colocar uma bacia com a água, uma toalha molhada. E, além disso aí, sempre estar pingando ou o soro fisiológico ou mesmo lavando o rosto com a água para melhorar um pouco esses sintomas. A vermelhidão e a ardência nos olhos são os primeiros sintomas dos problemas desse período do ano? Sim. Muitas vezes, a vermelhidão e a ardência são sintomas já do olho seco. E se o paciente não trata, não cuida, às vezes vai piorando mais esses sintomas, ocorrendo também o embaçamento visual, o cansaço, às vezes sonolência, em virtude dessa irritação ocular. Gostaria de saber se os óculos escuros ajudam a proteger os olhos nesse tempo seco? Sim, com certeza. Mas nós recomendamos sempre o uso de óculos escuros comprados em óticas, porque eles são certificados, eles realmente protegem os olhos. Às vezes, esses óculos comprados em lojas não credenciadas, pode acontecer de estar fazendo mais mal para os olhos do que bem.